Olá, esse é o Litera News do Cabine Literária. Lembra-se do filme Frankenstein, que vai estrear em outubro de 2015? Pois é, agora ele tem novo título e sinopse oficial. O novo título da adaptação do clássico de Mary Shelley, do século XIX, é Victor Frankenstein. E na sinopse, podemos ver que Daniel Radcliffe, interpretando Igor, vai contar a origem conturbada do assistente de Victor Frankenstein, interpretado por James McAvoy, e vai contar também como surgiu a amizade entre os dois. E a Amazon, famosa por seus aparelhos Kindle, resolveu entrar no mercado acirradíssimo de smartphones com seu Fire Phone. Apesar de usar um sistema operacional customizado do Android, ele terá o diferencial de ver imagens em 3D e ler e-books em voz alta. A estreia está marcada para o dia 25 de julho nos Estados Unidos, e para mais informações você pode clicar no link ali embaixo. E pra acabar, pode até parecer notícia repetida, mas não é. Game of Thrones bateu o próprio recorde de downloads ilegais. Em 12 horas do último episódio da quarta temporada, mais de 1 milhão e meio de pessoas já haviam feito download, e a previsão é de que nos próximos dias, mais de 7 milhões e meio de pessoas façam o mesmo. A boa notícia é que a quantidade de pessoas assistindo a série legalmente em todo o mundo também não para de crescer. Por mais que a HBO condene a pirataria, o próprio Jeff Bilks, CEO da Time Warner, empresa mãe da HBO, disse certa vez que a pirataria resultou em mais visibilidade para a HBO e não o contrário. Como sempre, essa é uma pequena seleção de notícias do cabineliteraria.com.br e o novo Literal News pode surgir a qualquer momento. Então, fique ligado, curta esse vídeo, se inscreva no canal. Até a próxima!